Marcelão, professor, apesar da sua visão política quanto às energias inováveis, não é uma visão política quanto às energias inováveis, não é uma visão, não sei muito bem o que você está querendo dizer ali, visão política, mas assim, é uma visão de, se a gente olhar o mundo daqui para frente, a gente não consegue viver num mundo que esteja pegando fogo, terremoto, incêndio, alagando o tempo todo, então assim, é uma questão de sobrevivência, minha visão sobrevivente sobre energias inováveis, talvez, mas não tem uma visão política, provavelmente. Aí ele comenta, Eneva não seria uma espécie de seguro para quando as geradoras clássicas não forem bem? Isso é o que acontece. Se você pensar no sistema energético brasileiro, ele é feito dessa forma, ele é feito, a gente tem uma matriz que é muito fortemente renovável, especialmente hidrelétrica, e aí você tem justamente as termoelétricas como uma forma de seguro para os momentos que as renováveis não conseguirem cobrir toda a capacidade necessária de geração de energia. Isso fazia total sentido quando eu não tinha condições de suprir aquilo ali de outras formas. Qual a evolução que a gente tem ali? Por exemplo, quando você olha a Serena, a Serena ali é com aquele plano de ter uma operação de armazenagem de energia aqui no Brasil. Se eu começo a ter capacidade de fazer armazenagem, eu não preciso de uma termoelétrica, certo? O caminho para onde a gente está indo, na minha visão, é naqueles ali, certo? Eu não tenho, se eu tenho outras formas de reter energia sem ter que queimar carvão, gás natural, seja lá o que for, certo? Ou fazer aquilo ali queimando hidrogênio verde, que daí exige toda uma infraestrutura que vai levar muito mais tempo, eu não tenho necessidade de uma neva da vida, certo? Então sim, a gente tem um bom tempo aí onde aquilo ali vai funcionar como seguro, eu acho ótimo que funcione como seguro, mas eu não faço investimento pensando em seguro para o que eu estou fazendo. Se eu acho que eu tenho um risco ali com as energias renováveis, aquele dali talvez não seja o melhor setor nesse momento. Eu não vejo sentido em eu sair comprando operações para desfazer o que eu tenho dentro do portfólio, certo? Porque daí eu começo a ficar um negócio meio equilibrado no zero a zero. Se eu estou comprando energia elétrica no pensamento, escolhendo operações, por exemplo, como a Auriem ali. Toda geração e só geração, tudo renovável. Grande participação de uma hidrelétrica. Se eu estou comprando a Auriem pensando que eu quero ter neva, caso a hidrelétrica da Auriem tenha problema, aquilo ali vai eventualmente, uma vai comer o lucro da outra, certo? Porque ou a Auriem vai ter tranquilidade, continuar operando bem, bem, questionavelmente, mas assim, continuar ali sem problemas por causa da crise hídrica ou qualquer coisa do gênero, certo? E aí a Eneva perdeu o sentido de estar ali para cobrir aquela coisa que não vai acontecer? Ou a Eneva vai se dar bem porque a Auriem está se dando mal? Então assim, aí não faz sentido investir. Aí na minha cabeça eu não deveria estar nesse setor, certo? Por que a gente escolhe geralmente operações que têm ou diversificação excessiva ou que não têm exposição exclusiva a algo que possa passar por isso? Porque a gente não tem geradora com base basicamente em hidrelétrica no portfólio, para justamente evitar esse tipo de problema, certo? Quando eu pego ali uma serena da vida, eu tenho alguma geração por PCH, por pequena central hidrelétrica, mas é um percentual pequeno da operação como um todo, certo? A grande parte ali é eólica. E aí sim, a gente teve o ano de 2022, que é comentado no canal, onde eu tenho períodos, onde eu tenho uma oscilação maior, aquilo ali pode vir através de safra de vento mais fraca e por aí vai afetar a operação. Mas assim, na minha cabeça não faz sentido eu entrar num setor fazendo o hedge e comendo o meu lucro se o que eu deveria fazer é justamente avaliar onde alocar capital, certo? Se eu acho que eu tenho um risco de alocar capital numa hidrelétrica a ponto de ter que alocar capital numa termoelétrica para caso aquilo ali dê errado, olha, não falta setor interessante no mercado financeiro para eu alocar capital que não envolve esse tipo de risco. Transmissão de energia afeta zero se tiver mais chuva ou menos chuva, certo? A demanda vai continuar e ele vai continuar transmitindo. Eu consigo me expor ao setor elétrico sem ter que me expor a uma hidrelétrica. Qualquer outra operação que gere, faça geração de energia e que não dependa exclusivamente de hidrelétrica, se você olha a crise hídrica com o Engie, a gente não teve problema por causa da crise hídrica. A Engie tem hidrelétricas, a Engie tem parte daquela operação ali, mas não teve problema. Você pega a Neo Energia com grande parte ali vinculada a redes, que é transmissão e distribuição, também. Não tivemos problema. E diga-se de passagem, a Neo Energia tem até um pernambuco lá dentro. Então assim, eu não vejo sentido em comprar algo, apostar num lugar e já apostar no contra, certo? Eu estou comendo o lucro que eu iria fazer caso o que eu estou falando dá certo. Ah, mas e se você não tem certeza? Mas é maravilha, se o risco está grande nesse nível de eu achar que investir numa termo elétrica, numa hidrelétrica, numa operação hidrelétrica é muito grande, eu não invisto numa hidrelétrica. Eu não tenho obrigação nenhuma de botar aquilo aí no portfólio, certo? Eu posso ir para a vareja, eu posso ir para o que eu quiser, o diabo que eu quiser. Eu não preciso fazer aquilo. Essa ideia de apostar pró Bovespa e aí fazer um seguro com opção diversa, eu estou comendo meu lucro de graça. Se eu acho que a Bovespa vai numa direção, não faz sentido eu fazer seguro. Ah, mas eu não tenho certeza. Se você não tem certeza, você não deveria estar fazendo isso. É simples assim. Tem outros investimentos que você pode fazer que dão muito mais clareza de para onde vai, certo? Então, a ideia de comprar uma operação vinculada à hidrelétrica e sair fazendo o rédio da operação, para mim, é garantir um ganho muito menor por não ter segurança na tese. Então, assim, para o sistema brasileiro de energia, eu entendo, porque o sistema brasileiro de energia tem que lidar com a energia, de modo que eu não tenho a opção de não fazer o seguro. Eu não tenho como, ah, vamos apostar em hidrelétrica e aí a hora que não tiver mais energia hidrelétrica, a hora que o vento abafar, a gente vê o que faz. Não dá, certo? Eu preciso continuar gerando energia, mas eu, como investidor, não preciso ter energia no portfólio. Eu não preciso comprar a hidrelétrica e não preciso comprar o seguro. Não tem para quê. Ah, Cassiano, eu queria investir em hidrelétrica, mas agora eu acho que está muito perigoso por causa da crise hídrica. Não invista em hidrelétrica, não bote dinheiro lá dentro. Tem 350 mil setores justamente para isso. A gente não tem uma locadora de veículo no portfólio. Locadora de veículo é algo necessário no país? É algo necessário. É algo positivo? É algo positivo. Eu não preciso do meu portfólio. É interessante ter no país? Eu não preciso, certo? A gente tem aí várias operações que... Tem mais uma cacetada. A gente não tem nada de minério de ferro no portfólio. Nada de aço no portfólio. Aço é super importante para o país. Super relevante, blá, blá, blá. Tem toda uma cadeia que afeta basicamente tudo quanto é setor. Eu, como investidor, nesse momento, tenho zero de interesse. Ah, mas você não poderia comprar aço e aí fazer um hedge completo? Podia, mas eu não quero arranjar mais pepino para fazer um ganho menor, dado que uma está offsetando a outra. Uma está reduzindo o ganho da outra ou aumentando ou reduzindo o risco da outra, certo? O grande lance de fazer investimento e por isso que paga bem é porque você está colocando o seu capital num direcionamento, aqui no canal especialmente, que vai justamente, se baseia em olhar para algo que está mal precificado e acreditar que aquilo ali vai em uma direção. Se a tese está alinhada, aquilo ali eventualmente vai chegar lá. Se a tese não está alinhada, eventualmente você vai ter questões e aí você vai ver o que acontece e vai tomar a sua decisão. Agora, entrar em algo já buscando seguro para o negócio que você acabou de escolher, na minha cabeça, faz zero de sentido. Mas para o sistema nacional brasileiro, com certeza, vai dando seguro.